Eu nasci para ser fotógrafo. No meu tempo de escola, na segunda classe, fomos fazer o primeiro, um daqueles passeios que nós fazíamos, assim aqui pelas redondezas, não é? E havia um rapaz, um camarada meu, um colega meu de escola, não é? Que tinha dois tios fotógrafos e foi o primeiro. Ele um dia pediu ao tio para arranjar uma máquina, íamos a um passeio e pediu ao tio para ele arranjar uma máquina, um caixote, uma caixa, seis por nove, oito fotografias. Mas, a partir daí, quando eu vi as fotografias, quando eu me vi nas fotografias, aquilo para mim foi... E havia uma senhora que comprava há anos, há alguns anos, sempre bananas à minha mãe. E ela um dia tirou-lhe, um dia ela levava uma máquina e tirou-lhe uma fotografia à minha mãe sentada, com a banca dela, com as bananas e tal, tirou-lhe uma fotografia e depois, passado dois dias ou três, lá levou uma leicazinha em papel creme. E ela disse, olha, estás a ver, esta senhora tem uma fotografia, tem uma casa na rua dos Capelistas e, olha, precisa de um rapazinho para os recados. E foi logo no dia seguinte. Havia sempre uma grande confusão, na segunda-feira, para descortinar, descobrir qual era a película do talão do Zé da Esquina, que tinha o olho assim, ou que tinha a camisola assim, ou a gravata às cores, ou a gravata às pintas e tal, era uma excelentíssima confusão. Tanto é que a grande maioria das pessoas que depois iam procurar as fotografias, levavam um talãozinho, mas o talão já não servia para nada, porque no lugar dele estava o Zé da Esquina, o Zé do lado, nunca batia sempre certo. E foi a minha ideia, o mais novo, o mais novato, foi eu que tive a ideia, para marcar a própria película, os primeiros dez marcava-se, dobrava-se o primeiro canto. Depois, numa 609, dobrava-se o primeiro canto, à onde tinha, começava no descrito onde tinha aquela aberturinha. A película 69 tinha, eu tenho ali, tinha uma aberturinha para se pegar. Depois, já mais à frente, com um corta-unhas, sabia qual era a primeira pose dos primeiros dez, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até a dez. No fim da missa, a partir daí das dez horas e até às duas da tarde, aquilo não tinha mãos. O dia, por excelência, para se tirar fotografias era ao domingo de manhã. O estúdio estava sempre a funcionar. Não dava afeito, não dava afeito. Pelo domingo que trabalhava, desde as nove da manhã até às duas da tarde, sempre seguidinho, ali, a patroa pagava-me outro ordenado. Porque, como era eu e ela, não havia mais ninguém, ela não sabia fazer o serviço que eu lhe fazia. Logo, se eu não lhe fizesse, o serviço que era necessário, meter a película e tirar a película, aquele pequeno pormenor... Mas ela não sabia. Ela, a tendência dela era para meter a película invertida. Pois, tinha dois trabalhos. Quando viesse, no próximo fim de semana, a pessoa a buscar as fotografias, pensava que já estavam prontas, para fazer o bilhete de entidade, ou para fazer um cartão, ou para fazer... Tinha que repetir. Olhe, fechou os olhos, tenho que tirar as outras e tal. Os olhos fechados, em 99% dos casos, é tudo mentira. Aprendi muita coisa lá. Aprendi ali, teve ali três anos. Foram uns três anos essenciais. Para eu ganhar gosto, para eu... Embora houve ali um período que me esteve a fazer quase desistir. Quase a desistir, não é? Eu continuei e pronto. Depois esteve nesse patrão 25 anos. Teve 25 anos lá, com os 36 meses a topo entrecalados. E depois, em 85, vim para aqui, para a rua São Vicente. Que era considerada... Já era considerada aldeia. Aqui a rua de São Vicente para cima. Chegava-se ali ao Largo dos Penedos. Não se passava para o Largo dos Penedos. Não tinha passagem para o lado de lá, para a rodoviária. Tinha que servir por essa rua dos Capelis, a rua dos Chãos, por aqui acima, até a igreja. Até aqui. Pois era um caminho de cabras por aí diante. O caminho de cabras, não, tinha já o liceu do lado de cá. Mas era muito pobre. Vim para aqui, para a rua de São Vicente. E onde nós vamos aqui a pouco, nome e tal, e tudo lá. Olha, rua de São Vicente. Foto de São Vicente. Pegada à farmácia São Vicente. A farmácia São Vicente, antes de estar aqui, que já não está, já está atrás da igreja, era pegada o menino ali. Porta com porta. Nós começávamos como aprendiz de terceira, aprendiz de segunda e aprendiz de primeira. Três anos. Depois éramos oficial de terceira, oficial de segunda, oficial de primeira. Seis anos. Três mais três. Depois estávamos ali no limbo, que era pós-especializado. A área da fotografia, tal e qual, não tem nada a ver com o que é hoje, ou nos finais do analógico. Havia, numa casa de fotografia, eram tudo pequenas empresas. Familiares, quase todas familiares. Tinham um, dois, no máximo três empregados. Era um para cada secção. Nasceram ali e começavam a fazer um... viam como é que eu fazia o preto e branco, gostavam, queimavam papel, tratiam-se e tal. E eu... Diziam, ó pai, olha, queria fazer meia dúzia de fotografias lá dentro e tal, mete-me os químicos ali e tal. Pronto, eu ia, metia-lhe os químicos. Diziam, ó pá, daqui para aqui, daqui sempre para a direita. Sempre para a direita. Regulador, água, fixador. Pronto. Ela é... Começou aos 13 anos, foi fazer o primeiro casamento de câmara ao ombro. Com 13 anos, dividido. E os outros? A mais velha foi sempre na loja. Ficou sempre na loja. Mas também vai dar uma mão. Tem sempre, nos casamentos, vai sempre dar uma mão. O papel da fotografia é o do filho mais novo. Pronto, é ele que tomou conta, é ele que fez uma transição, ele acompanhou-me muito, não é? Ele fez muitos casamentos comigo, ajudou-me muito e quando chegou a hora dele começar a fazer, foi fazendo batizados, foi fazendo serviços aqui e ali que tinham menos importância que o casamento, não é? Depois começou a fazer casamentos, é ele que faz, num... Até 2019, fazia sempre, estava a fazer uma média de 5, 6 casamentos por ano, com um pacote completo que incluía 40 fotografias, 15, 20, em preto e branco, à antiga portuguesa. O cliente que quer, olha, gostava de um golo a partir de branco, olha, eu ia em um casamento, assim, 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 assim... O senhor fala, sim senhor, fazemos um pacote completo, custa X, o pacote completo, inclui 40 fotografias, leva uma moldura própria, não vai à fotografia, nem vai em álbum à parte, vai numa caixa, fazemos um trabalhinho numa caixa, personalizada, de 15, 20, vai para 20, 30, leva uma moldura em cartolina a toda a volta. Do gosto, do amor, pá, tive sempre amor, muito amor à minha arte, tive sempre muito amor à minha arte, muito amor e a prova, a prova é isto que está à mostra. À mostra, eu tenho, tenho, tenho algumas máquinas que, pronto, tenho algumas máquinas que... Eu, eu, eu avalio isto tudo pelo seu conjunto, não é? Já, houve tentações, algumas tentações e tal, eu não queria, eu queria ver se, se, se eu pudesse deixar isto à cidade, era, era a cereja em cima do golo. Eu, 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 eu